E aí galerinha, tudo bem? Aqui quem fala é o KingDomClash13. E estou usando a voz do Google Tradutor ao invés da minha voz, pois aqui em casa está tendo muita barulheira, e isso acaba interferido na hora de gravar meu áudio, então vou usar o Google como voz ok. Bom no vídeo de hoje que é o especial de Natal. Vou trazer o modo Salve o Mundo do Fortnite, está mais para um mini resumo do início meio besta, que é o tutorial do jogo, bom, sem enrolação, bora pular essa intro do início, porque hoje eu não quero rever essa cutscene, então bora para outra que vem. Eu vou acelerar. essa cutscene aqui, pois essa máquina aí só fala em salvar as pessoas, procurar uma forma de salvar o mundo e blá 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 blá. Flip the switch! Whenever you're ready, Commander. Ok, Commander, Ramirez is counting on you to get those survivors to safety. Hello? Ray? If you can hear me, now would be a great time to hurry up. Copy that. Weapons and building systems coming online... now. Yeah, back in action. We got a pack of husks instead of head. What's our firepower situation? See for yourself. Leave the way, Commander. Então, essa parte eu vou acelerar e corta ela, pois isso é um tutorial muito besta. Sério, ele tem os mesmos controles do Battle Royale, ó, que muda é que você leva até no máximo três armas, e sua picareta e com o tempo desbloqueia as habilidades que tal classe recebe, só que não é agora, só mais lá pra frente. Tchau, tchau. Essa próxima parte eu vou ter que cortar, pois ela você só tem que ir de um lugar para outro e colocar umas armadilhas e só. É sério, é só isso. Esse tutorial do jogo deveria ter como pular ele, mas você é obrigado a passar essa tortura inteira. Obrigado Epic Games. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.